Na noite desta sexta-feira, dois ladrões foram presos pela Polícia Militar Rodoviária. Vou conversar com a soldado Kiane Ferreira, da Polícia Militar Rodoviária. Kiane, como foi a sua ocorrência? Boa noite. Boa noite. Estávamos em patrulhamento, sentido Refaina, quando a gente avistou na área lindeira, no contra-fluxo, um veículo. E decidimos abordar, para garantir a segurança da via, assim como os usuários e tudo mais. Durante a abordagem, foi verificado a presença de ferramenta como alicate dentro do veículo e pedaços de fiação. Nesse momento, exatamente nesse momento, os técnicos de informática que passa a fiação ao lado da rodovia compareceram no local e identificaram que os pedaços de fiação que encontravam dentro do veículo eram dos cabos que passavam pelos postes no local. Mediante esse fato, essa identificação, os ocupantes do veículo foram encaminhados aqui para a Central de Polícia Judiciária de Franca e permaneceram à disposição da justiça, os dois. Agora, devido a essa tentativa de furto, algumas cidades ficaram sem sinal de internet, é isso, Kiane? Isso mesmo, foram exatamente sete cidades, mais de oito mil usuários da rede, incluindo Santa Casa e Serviços de Segurança Pública de Pedregulho, Rifaina, Jeriquara, Alto Porã, entre outras. Agora, esses dois homens já são conhecidos no meio policial ou não? Já são, já tiveram passagens anteriores pela polícia. Eles moram em Franca ou na região? Moram em Franca e região. Portanto, foram apresentados aqui na CPJ e presos? Permaneceram à disposição da justiça. Nesse caso, eles respondem por quais crimes, Kiane? Crime do artigo 155, no caso curta ou tentativa dele, e do artigo 266, que é a interrupção do serviço de telecomunicações. Agora, a polícia acredita que eles cometeram outros furtos anteriores, neste mesmo segmento de fiação ou não? A polícia vai apurar agora? Vai ser apurado, não tem como saber agora. Qual a equipe que trabalhou nessa ocorrência? A equipe da Policiamento Rodoviário, o Cabo Selima e o Soldado Kiane.